Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês as top 8 burrices que o pobre comete e obviamente o rico não. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se pra ajudar esse canal, tá bom? E olha, embora eu esteja trazendo aqui pra vocês 8 burrices que o pobre comete, eu quero deixar muito claro, e isso é muito importante, que quando eu me refiro a pobre, estou me referindo a pessoas de mentalidade pobre. Por quê? Porque até aquelas pessoas que tem uma renda bem grande, renda de classe média alta, por exemplo, um juiz, que está ali entre os 1% da população mais rica do país, ganhando ali mais de 30 mil reais mensais, e muitas vezes essa pessoa tem uma mentalidade pobre, comete essas burrices do pobre. Eu quero deixar isso muito claro porque eu não quero que você se ofenda com esse vídeo, afinal não há nenhum problema em ser pobre, nascer pobre. Mas pode sim ser um problema você continuar pobre por toda a sua vida. Talvez seja melhor você revisar alguns atos da sua vida, de vez em quando a gente tem que parar e repensar tudo que a gente está fazendo, às vezes a gente está vivendo no automático, achando que aquilo é o caminho correto, e a gente começa a ficar frustrado porque as nossas metas não estão se concretizando. Muitas vezes é preciso a gente parar, respirar, refletir e ver se aquele caminho é o correto, e se não for o correto, a gente tem que ter coragem pra mudar esse caminho. E também não quero ficar aqui me vangloriando, dizendo, Ah, eu não cometo nenhum dessas burrices, eu cometo sim, principalmente porque minha cabeça foi moldada como a maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros, a não ter uma mentalidade de rico. Principalmente porque eu vim de uma família muito pobre, sempre estudei em escola pública, o meu círculo de pessoas sempre foi de mentalidade pobre, então pra mim, conseguir romper com tudo isso foi muito difícil e é uma dificuldade constante. De qualquer forma, a gente tem que aprender junto aqui, por isso que eu vou listar isso aqui pra vocês. E obviamente, sem aquele papinho coach, Ai, acorde mais cedo, acorde às 5 da manhã, porque isso aqui é o que vai fazer você enriquecer. Isso é uma falácia enorme. Por isso, a primeira recomendação aqui, pare de ler livros de autoajuda, a maioria deles são inúteis. Por quê? Porque eles não te trazem nada pragmático, nada prático, nada que você vai aplicar na sua vida ali diretamente. Muitas vezes esses livros de autoajuda te trazem meras teorias que você não consegue aplicar minimamente, porque são tudo coisas muito ideais ali e não vai ajudar a sua vida de maneira nenhuma. Muitas vezes a função desses livros de autoajuda é meramente te dar mais confiança pra você tomar alguma decisão da sua vida. Mas afora isso, eles acabam sendo inúteis. E veja como essa lição dos bilionários que vão ali e acordam às 5 da manhã não passa de uma falácia. Veja, existem diversos estudos que comprovam que não dormir direito, por exemplo, forçar você a acordar ali às 5 da manhã, causam prejuízos à sua memória, bem como à sua atenção, que são os dois principais fatores pro aprendizado. Você precisa de uma boa memória e ter um bom foco pra poder ali gravar alguma informação, algum conhecimento. Então foi feita até uma pesquisa ali avaliando a influência do sono na memória das pessoas. E aqueles que dormiam menos mostraram uma memória bem inferior, mesmo que supostamente seriam pessoas mais produtivas dentro daquele dia. Ai, você tem que aproveitar mais o seu tempo. Só que ninguém te diz que o seu tempo, ainda que você tenha mais tempo ali porque você acordou cedo, esse tempo é completamente ineficiente, você não vai conseguir aproveitar ele de verdade porque você não descansou. Dito isso, vamos então aqui listar esses top 8 burrices aqui de quem tem mentalidade pobre. Acho que a primeira grande burrice aqui, e é a mais comum, é gastar mais do que se ganha e não investir bem em seu dinheiro. Uma pergunta com uma resposta muito óbvia é a seguinte. Quem é mais rico? Um juiz que ganha 30 mil reais por mês e não guarda nada do seu dinheiro, não investe bem em seu dinheiro? Ou uma pessoa ali, trabalhadora, que conseguiu até crescer bem na vida ali, ganha 15 mil e só gasta 5 e investe bem os 10 mil reais que sobram? Eu acho que a resposta é muito clara. Num período de 10 anos, olha o impacto disso aqui. Lembrando que até mesmo Einstein já tinha nos alertado que o juro composto é a oitava maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Porque quem não entende, se endivida ali loucamente, achando que as dívidas não vão destruir com a sua vida e te escravizar ali financeiramente. Então veja aqui o impacto de uma pessoa que ganha 15 mil, que é até um bom salário, mas é a metade do que ganha um juiz ali. E ela ali poupa 10 mil reais por mês. Todo mês ela poupa e investe bem. Ela aprende a investir conseguindo uma taxa sem descontar a inflação. Por isso que eu coloquei 15% aqui, que já é um ótimo rendimento anual no longo prazo. Para você ter uma ideia, o Warren Buffett conseguiu 25%. Então 15% aqui, excelente. Então é contando com uma pessoa que aprendeu a investir em um período de 10 anos. O que você vai ter aqui? Essa pessoa vai ter acumulado um patrimônio de 2,6 milhões de reais. E isso vai proporcionar para ela, caso ela consiga inclusive manter esse rendimento de 15%, uma renda anual de 396 mil reais. E aí dividido ali por 12 meses, uma renda mensal de 33 mil reais. Chegou ao salário do juiz atual. E somado ao salário dela ali, de 15 mil, que ela já ganha. Isso contando que ela não aumentou o salário dela, tá? Ela vai ter ali uma renda no mínimo de 48 mil reais. seguindo um procedimento de apenas 10 anos, tá? Já um juiz tem ali seus 30 mil reais. Eu coloquei uma taxa aqui de 5% de aumento salarial. Então vamos supor que nesses 10 anos, 5% ao ano aumentou o salário do juiz. Claro, vai ter reajuste ali. E se você considerar, por exemplo, que o salário do juiz era próximo de 24 mil reais ali em 2012. Aí 10 anos após, ele tá ganhando 33, 34 mil reais. 5% é uma taxa bem razoável ao ano. De tal modo que esse juiz vai ter um salário hoje, continua gastando tudo, né? Porque ele não se educou financeiramente, de 48 mil reais. Que é justamente aqui o que hoje ganha aquele de mentalidade rica, que sabe o valor do seu dinheiro, aprendeu a investir bem e economizou muito bem o seu dinheiro. E se você aumentar esse período, vamos colocar aqui 15 anos, o salário desse juiz vai pra mais de 60 mil. Agora vamos ver o impacto disso com esse rapaz aqui disciplinado, com mentalidade rica e aquele juiz com mentalidade de pobre. Agora a paulada é grande. Mais 5 aninhos só, hein? Agora esse cara, só de renda passiva aqui, mantendo os 15% de rendimento, ele tem uma renda mensal de 77 mil reais. Fora os 15 mil dele ali, o cara bate 90 mil por mês aí, mantendo toda essa disciplina num período de 15 anos. Enquanto isso, o juiz tem aqui os 62 mil reais de renda ativa que ele depende pra sobreviver. O dia que ele perder esse emprego que existia, acontecer, né? O juiz tem vitalicidade, mas aí se acontecer, ele simplesmente fica pobre. E aqui, esse rapaz está aposentado. Afinal, isso aqui é renda passiva. E é curioso que no meio do direito, e como você está, eu sou advogado, é comum entre eles pensar o seguinte, ah, se eu ganhei mais, agora eu vou gastar mais, porque eu tenho que mostrar que eu ostentar que eu estou conseguindo ter sucesso na minha profissão. Por exemplo, um advogado, ele pensa assim. E eu conheço muito advogado que pensa assim, e esse pessoal está sempre endividado, né? E é comum também, entre os próprios advogados e juízes, comentar assim, ah, olha aquele promotor endividado, olha aquele juiz endividado, porque o cara ganha 20, 30 mil, quer comprar Mercedes. O cara estoura o limite de cartão de crédito, e aí é uma pessoa pobre. A segunda burrice do pobre aqui, é promover economias burras. O que é isso? A pessoa de mentalidade pobre, ela não sabe o valor do seu tempo. Ela não sabe quanto vale a sua hora, ou meia hora, que seja, ela não põe isso no cálculo, para considerar ali o seguinte, vale a pena eu fazer pesquisa de preços? Vale a pena eu ir para um outro supermercado, que está muito mais longe da minha casa, mais de meia hora, às vezes uma hora, só para pegar um produto mais barato ali. Enquanto que a pessoa de mentalidade rica, sabe que essa economia é burra, porque vamos supor o seguinte, uma pessoa rica ali, que realmente é rica, ganha 1 milhão de reais por mês, ela sabe que a hora dela vale 1.388 reais. E aqui eu não estou nem tirando as horas úteis, eu estou colocando como se fossem 24 horas. Então a hora útil dela é pelo menos o dobro disso aqui, mais de 2 mil reais. Aí ela vai lá, e gasta 1 hora da vida dela, para ir comprar um produto mais barato, que vai dar uma economia de 100 reais. Percebe como não faz o menor sentido? Já o pobre, como ele não entende o valor da hora dele, ele acha que ele está fazendo um ótimo negócio, economizar esses 100 reais. E é óbvio, se você pegar aqui uma pessoa, que ganha 5 mil reais por mês, que é até um salário bom aqui no Brasil, a hora dela vale 26 a 30 reais. E aí por isso ela não dá o devido valor para o seu tempo. Só que esse tempo que ela vai gastar ali para se deslocar, ela poderia estar aumentando o valor do seu trabalho, aprendendo coisas novas, se aperfeiçoando, de tal modo que esses 30 reais hora atuais, vão ser muito maiores no futuro, desde que ela aproveite o tempo dela. Às vezes ela é uma pessoa extremamente atarefada com o trabalho, e ela tem poucas horas para se aperfeiçoar, e ela gasta para fazer pesquisa de preço, para se deslocar para outro lugar, para fazer essa compra e essa economia burra. O rico sabe que isso é idiotice, tá? Eu sei que é uma difícil verdade aqui, e que inclusive eu já caí muito nesse erro, hoje eu não caio mais, porque aprendi a não fazer mais isso, mas é importante que você tenha isso em mente, pequenas economias, não vão fazer você enriquecer, mas sim aproveitar muito bem o seu tempo, para aumentar o valor agregado do seu trabalho. Até por isso, por exemplo, que o Elon Musk, ele diz o seguinte, se for para eu fazer alguma reunião entre pessoas, se não for algo direto, que no máximo meia hora eu nem começo. Enquanto isso, o pobre vai para uma reunião, fica várias horas lá, não está nem aí para perder todas as horas da sua vida. Por quê? Porque despreza o seu tempo. Só mais um exemplo, para você entender todas as implicações disso na sua vida. Uma outra burrice cometida pelo pobre, e em maior medida pelo jovem, é apenas viver o momento e antecipar sonhos. O jovem, que é aquela pessoa, que tem muito tempo pela frente, que pode tomar mais riscos, ela é geralmente aquela pessoa, que adota essa filosofia do Carpe Dean, do viva o momento, e por isso antecipe todos os seus sonhos. Afinal, você pode morrer amanhã, se você não aproveitar o momento agora, você vai morrer amanhã. Só que qual que é o problema dessa ideia? Estatisticamente, é improvável que você vá morrer amanhã. Não é impossível, é improvável. Dessa forma, não é mais inteligente, você aproveitar o seu tempo de hoje, disponível para você, para aumentar o valor do seu trabalho, investir, poupar, enriquecer, e depois então, querer viver esse momento, com essa ideia de Carpe Dean, não antecipando sonhos. Enquanto isso, o jovem, com mentalidade pobre, ele pensa o seguinte, ah, eu sou bem de novo ainda, eu tenho que aproveitar a minha vida, se não depois lá no futuro, eu vou ficar trabalhando um monte, minha vida vai acabar, então eu preciso aproveitar todas as experiências agora, enquanto ele poderia estar aproveitando, para tentar vários negócios, arriscar várias ideias, sabedor de que o rico, ele não acerta na primeira vez, ele tentou vários negócios antes, para conseguir ali encaixar o grande negócio da vida dele, que deu a grande porrada financeira na vida dele, e ele conseguiu enriquecer, e não é somente o jovem, mas em maior medida o jovem, que comete-se erro, por quê? Porque aquela pessoa já mais velha, está trabalhando há vários anos na vida dela, escrava de um trabalho, ela pensa o seguinte, olha, eu já trabalho um monte, trabalho aqui 10 horas por dia, 12 horas por dia, eu tenho que pegar esse meu final de semana, e aproveitar completamente esse dinheiro, aí o cara vai lá, muitas vezes o dinheiro que ele não tem, e torra todo o dinheiro dele com churrasco, muitas vezes, ou indo no shopping, gastando com um monte de roupa, um monte de sapato, um monte de coisa, e aí até se endividando, e essa pessoa então fica nesse círculo vicioso, que é a tal da corrida dos ratos, porque ela não consegue entender, que ela precisa sacrificar o presente, por um futuro próspero, não tem jeito, e aí essa pessoa tem que saber priorizar, o que ela quer na vida dela, ela quer liberdade, ou ela quer coisas, e aí se ela quer apenas coisas, então ela vai ali, viver o momento, e fica antecipando os sonhos, ao invés de um dia, conseguir a verdadeira liberdade, que a gente busca aqui, como investidores. Uma outra burrice, que é mais um hábito cometido, por quem tem mentalidade pobre, é ter medo ou receio, de vender, ou se autopromover, e aí eu te pergunto aqui, por que você acha que pessoas ricas, gostam de se autopromover, de mostrar, toda a capacidade que ela tem, todas as habilidades que ela tem, se você for ali, num círculo de pessoas, cheio de pessoas ricas, elas vão estar ali, mostrando o que ela pode fazer, o que ela é capaz de fazer, quando uma pessoa rica, decide, fazer uma reunião com outra, as duas gostam de mostrar ali, do que elas são capazes, como ela pode beneficiar uma e a outra, fazendo networking, elas não tem de receio ali, de mostrar o quanto elas podem, criar valor para a sociedade, quanto elas podem gerar riqueza, dinheiro, ou seja, elas não tem medo de se autopromover, tampouco de vender, a essência, da riqueza no capitalismo, é você conseguir vender, se você tem medo de vender, vai ficar muito mais difícil, você sair da pobreza, e ir para a riqueza, e aí você precisa abandonar, aquela mentalidade de, ai, se eu ficar aqui me autopromovendo, aquela pessoa vai achar, que eu sou arrogante, você não deve ficar preocupado, com o que as pessoas ali, vão pensar de você o tempo inteiro, senão você vai se limitar demais, sempre vai ter alguém, que vai achar que você é arrogante, não tem como evitar isso, desde que você, não seja uma pessoa, que queira desprezar as outras, e saiba se comunicar, e aí ao mesmo tempo, sabendo vender ali, o que você sabe fazer, as pessoas que realmente, tem mentalidade rica, vão na verdade, se impressionar com você, e vão falar o seguinte, esse aqui tem atitude, esse aqui, é uma pessoa proativa, esse aqui é uma pessoa, que sabe o que quer, e sabe das suas capacidades, então é impossível, que essa pessoa vai querer, achar que você é um arrogante, de merda, entendeu, por isso, essa aqui é a essência da riqueza, não tenha medo de vender, o seu produto ou serviço, do contrário, vai ser muito difícil, você sair da pobreza, a quinta burrice ali, que eu diria, do pobre, e já é de conhecimento de vocês, é a compra de passivos, o pobre só compra passivos, querendo parecer rico, e o que é um passivo Luan, passivo é tudo, que tira dinheiro do seu bolso, é tudo que é incapaz, de produzir fluxo de caixa, ou de realmente, se valorizar ao longo do tempo, por isso quando eu estou falando aqui, em passivo ou ativo, eu não estou falando, o conceito contábil disso, porque contabilmente, até mesmo um carro que você compra, é um ativo, porque é um bem, só que na verdade, ele só tira dinheiro do seu bolso, e em raras ocasiões, como no presente momento, que carros usados se valorizaram, o carro vai ser um passivo, exceto obviamente, que você tem uma locadora de carros, aí sim o carro vai ser um ativo, mas em raras ocasiões, só que qual que é o problema do pobre, ele vive comprando passivos, ele é capaz de financiar um iPhone, simplesmente porque, ele se acha no direito ali, porque trabalhou muito, de comprar esse iPhone, enquanto que o rico, se for comprar um iPhone, ele vai pensar o seguinte, como que esse iPhone, vai ser capaz de me dar uma renda, é assim que o rico pensa, eu conheço pessoas até próximas de mim, da minha família, que pensam no seguinte, ah, e recebi um bônus aqui do meu trabalho, um bônus legal assim, de 20 mil reais, 30 mil reais, que seja, o que eu vou fazer com esse dinheiro, às vezes a pessoa pensar, vou investir em mim, ou mesmo, para aumentar meu patrimônio, não, essa pessoa vai lá, e compra passivos, porque ela entende, que ela trabalhou muito, ela teve essa recompensa, ela merece, comprar esse passivo, e aí engraçado, que essa pessoa, continua escrava do trabalho, tipo de pessoa, falando isso, só pega e pergunta o seguinte, assim para ela, qual é a prioridade na sua vida, ter coisas, os passivos, ou ter liberdade, e aí você vai descobrir, se essa pessoa realmente, tem mentalidade de pobre, ou mentalidade de rico, e aí você me questiona, tá Lua, mas eu vejo vários ricos aí, repletos de carrões, às vezes até com jatinho, mas entenda o seguinte, essas pessoas, primeiramente, enriqueceram, e depois compraram os passivos, porque daí, apenas a renda, oriunda do patrimônio delas, é capaz de manter, esses passivos, o pobre não, ele faz o contrário, ele já quer comprar essas coisas, antes de se tornar rico, e aí ele nunca vai ser rico, ele faz o caminho inverso, porque não tem paciência, e aí o preço disso, é que ele vai ter coisas, mas vai ter dívidas, e nunca terá liberdade, o outro erro de pessoas pobres, e até mesmo eu, até pouco tempo atrás, cometi esse erro, trabalhar por tempo, e não por produção, ou resultado, o rico, ele não trabalha por tempo, a mentalidade dele é a seguinte, quanto eu consigo produzir de resultado, aí sim, é o quanto eu vou ganhar, esse aqui também é um preço, que nós pagamos, por pensar apenas em segurança, e a segurança, acaba com a sua possibilidade de ser rico, então tudo que o pobre quer, é ter um bom salário, um salário fixo ali, um salário robusto, e muitas vezes ele fica insatisfeito, de olhar ali e falar o seguinte, nossa, eu produzo tudo isso, para o meu patrão, e eu ganho só isso, mas você quis trabalhar por tempo, e aí muitas vezes você se sente injustiçado, dizendo o seguinte, olha, aquele ali está ganhando mais do que eu, e ele não produz tanto quanto eu, mas de novo, é você que escolheu a segurança, a segurança tem que ser o preço, agora, se você escolher se trabalhar pelo seguinte, olha, eu escolho até receber um salário bem baixinho, só para minhas despesas fixas, mas, a outra parcela da minha remuneração, eu quero receber 15% do que eu produzo, ganhar apenas pelo resultado, se você realmente for bom, se você realmente produzir muito bem, você vai ganhar muito mais, do que você ganharia, se tivesse salário fixo global, isso é certeza, engraçado que nós do direito, quem se formou em direito, o advogado, ele é obrigado a agir dessa forma, porque quando ele se forma, ele não tem salário em lugar nenhum, o escritório não paga mais salário, raramente, esse cara vai entrar no escritório, vai virar um associado, ganhar por produtividade, ganhar um percentual ali, do que ele consegue produzir, assim também, um assessor de investimento, eu tenho certificado de assessor de investimento, e assim também, ele ganha o quanto ele produz, o quanto ele consegue, de receita oriunda dos clientes, que ele consegue trazer ali, para o escritório de investimento, e por que essas pessoas, acabam ganhando mais longo prazo, porque elas trabalham por produção, se elas forem uma pessoa, que não produzem, então não vão ganhar, então é preciso que você tenha, confiança em você mesmo, para entender que, se o seu trabalho é bom, e você realmente produz muito bem, você precisa se arriscar, e mudar a sua remuneração, para trabalho por produtividade e resultado, não trabalho por tempo, assim que os ricos fazem, e sim, eu entendo, isso aqui é muito fácil, para quem não tem filho por exemplo, porque daí não tem medo, de não dar sustento ao seu filho, eu entendo essa situação, para essas pessoas é muito mais difícil, mas você poderia ter trabalhado, por produtividade antes de ter um filho, e agora, tente fazer isso aos poucos, ou tente ir fazendo um negócio, paralelo na sua vida, que você vai ganhar, por produtividade, não estou dizendo, para você sair do seu emprego fixo ali, e largar tudo, mas você tem que dar um jeito, paralelamente, no tempo que te resta, do contrário, você sempre vai trabalhar por tempo, você sempre vai se sentir injustiçado, e aí eu diria, que mais uma burrice cometida pelo pobre, é não ter um plano E, como assim ter um plano E Luan, não um plano B que você quis dizer, não, então o que eu quero dizer com plano E, aquele de mentalidade pobre, ele pensa o seguinte, ou me formo e viro médico, ou então, eu me formo e viro um advogado, se não der certo, eu vou sei lá, vender alguma coisa, ou vou trabalhar no McDonald's, trabalhar alguma franquia, entendeu, ele tem dois caminhos ali, se um der certo, vai o outro, ou vou virar professor, que é muito comum, o pessoal se forma em direito, fala assim, ou vou virar advogado, ou vou passar no concurso, se não passar no concurso, é advogado mesmo, ou vou virar professor, é isso, é plano A, B, ou plano A, B e C, não existe vários planos, vários caminhos ali, até chegar no plano E, por exemplo, e isso aqui está muito relacionado, com a ideia de diversificação, de fonte de renda, você tem que diversificar, também os caminhos da sua vida, o rico, ele tentou várias coisas, como eu já disse para vocês, até conseguir acertar uma, ele tenta 10 para acertar uma, o Walt Disney, ele chegou na sarjeta, a viver na rua mesmo, até conseguir acertar, raramente uma pessoa, no primeiro negócio dela, da vida dela ali, ela já consegue enriquecer, e ser uma pessoa muito abençoada, e uma pessoa repleta de sorte, mas até para que a sorte, te beneficie, você precisa fazer alguma coisa, diferente do que todo mundo faz, plano A e B só, e é por isso, que o jovem precisa aproveitar, a juventude dele ali, para tentar várias coisas, coisas diferentes, diferentes daquilo que, a maioria das pessoas, espera que ele faça, muitas vezes até os pais, os pais também, tem essa parcela de culpa, na vida de um jovem, só dão um caminho ali, você precisa ter segurança, você precisa fazer tal coisa, e acabou, e acha errado o filho dela, se arriscar em coisas novas, em coisas fora da curva, eu por exemplo, o dia que eu tiver o meu filho, pelo menos eu espero, que eu haja dessa forma, de maneira nenhuma, eu vou acorrentar o meu filho, e falar que aquele caminho, é o correto, eu vou deixar meu filho, descobrir o caminho, que é correto para a vida dele, e estimular o máximo possível, que ele tente coisas, diferentes da maioria, que só assim ele vai ser premiado, você nunca vai ser premiado, por fazer o que a maioria faz, uma coisa também aqui, que o pobre não entende, é que o modelo de ensino, que existe hoje, principalmente no país, é o modelo de ensino, da revolução industrial, que te ensina a ser empregado, e se você não for empregado, você não tem o que fazer, acabou a sua vida, nossa, se eu não terminar a escola, depois fazer faculdade, fazer mestrado, doutorado, ter uma profissão como médico, engenheiro, advogado, contador ou economista, que seja, acabou a minha vida, a verdade é que você precisa ter vários planos, e achar no que realmente você é bom, porque no que realmente você é bom, no que você realmente gosta, as pessoas em algum momento, vão reconhecer o seu trabalho, e você vai ganhar muito dinheiro com isso, não tem como, é consequência, agora quando você forçar, ir para alguma coisa, fazer um concurso público, por exemplo, só pelo salário, aí pelo amor de Deus, dificilmente você vai ser rico, porque você está trabalhando pelo dinheiro, só pelo dinheiro, ah, eu vou me formar em medicina, pelo dinheiro, talvez você nem seja um bom médico, mas que só você seja, você vai ser uma pessoa infeliz, dificilmente vai enriquecer, por ser infeliz naquele negócio, sendo que na verdade, existem vários outros negócios, que dão mais dinheiro do que medicina, então é só isso que eu quero que você tenha em mente, e se questione mais, e por fim, eu diria que a oitava burrice ali, da pessoa de mentalidade pobre, é ficar na zona de conforto, é aquela ideia né, o medo de errar, o medo de perder dinheiro, o medo de assumir riscos, enfim, são condições humanas ali, que nos limitam, ao que é certo, e ao que é conhecido, isso é natural, é extintivo, buscar segurança é extintivo, buscar estabilidade é extintivo, o problema é que a estabilidade e a segurança não existem, na sua plenitude, pode ocorrer ali, em determinados momentos, até mesmo o Barce, por exemplo, claro que seria muito difícil isso acontecer, mas ele chegou num patamar ali, que vamos supor que todas as empresas da carteira dele quebrem, ainda tem um risco, ele não tem uma total estabilidade, aí já era, e até por isso que na nossa juventude, nossos pais nos estimulam a ficar limitados, ao que é seguro, porque eles temem por nós, mas o problema é que eles estão acabando, com a possibilidade de enriquecimento daquele filho, daquela criança que muitas vezes, poderia ser alguém incrível, que realmente impactaria na vida das pessoas, na própria escola, nós somos estimulados a ficar na média, esse conceito de média, que a verdade é que não interessa, e aí aqueles que usam agir diferente, são taxados como loucos ou burros, é por isso que de novo, você nunca vai enriquecer, por estar na zona de conforto, por fazer o que a média faz, o que todo mundo faz, por ser enfim, uma pessoa medíocre, você precisa ir para a zona de desconforto, porque é aqui que ocorre o crescimento, quando uma criança está crescendo, o corpo dela dói, quando você quer ali ganhar massa muscular, você precisa ter o enorme desconforto, de puxar um ferro, de levantar peso, para você enriquecer, você precisa poupar, ou seja, sacrificar o que você queria ali no momento, é desconfortável, você precisa estudar, estudar é desconfortável, dá preguiça para ir lá, abrir um livro e começar a estudar, tudo que te dá algum resultado bom, resultado promissor, está na zona de desconforto, e eu não estou dizendo que eu não cometa esse erro, hoje eu estou buscando não cometê-lo mais, mas a minha vida inteira, eu cometi esse erro, tudo bem que eu ainda tenho 27 anos, mas eu cometi esse erro, e estou querendo mudar aqui, quero que vocês mudem também, para que a gente consiga melhorar, e chegar mais rápido na liberdade financeira, investir em ações é muito arriscado, o mercado é muito manipulado, o mercado é muito especulativo, e a pessoa não compra ações, que é algo que realmente dá resultado, e não quer ficar na zona de desconforto, de muitas vezes ver o patrimônio dela derretendo, em algum momento de mercado baixista, um bear market, e essa pessoa simplesmente troca, a possibilidade de enriquecimento, de liberdade financeira, pela segurança momentânea, ah vou colocar só meu dinheiro na poupança, por isso tenha em mente o seguinte, segurança e estabilidade, além de não existirem na sua plenitude, mesmo para aqueles que passam em concurso público, que o estado pode quebrar por exemplo, vai ter que demitir, existe a possibilidade de demitir sim, servidor público, ela tem um preço, na minha opinião é um preço bem caro, que é a impossibilidade de enriquecimento, de liberdade financeira, já que entrar na zona de desconforto, a chance disso acontecer é muito maior, principalmente porque, a sorte vai estar muito ao lado dela, do que daquele que trocou, a possibilidade de enriquecimento por segurança, porque essa pessoa não tem nem como a sorte, estar ao lado dela, ora, eu sou um servidor público, qual que é a sorte que eu vou ter, de meu salário aumentar, o máximo é reajuste, ou um político ali, queira aumentar ainda mais, mas vai sofrer, por ter ali os impedimentos, da lei de responsabilidade fiscal, etc, e agora uma pessoa que realmente, assume risco, sai da zona de conforto, é isso, e de novo, eu estou junto com vocês, tentando não cometer essas burrices, eu não estou isento disso, e ninguém está, mas precisamos buscar, continuamente, cotidianamente, não cometer esses erros, e se você conhece alguém, da sua família, provavelmente você conhece, que comete alguma burrice, se você sabe de mais alguma burrice, que eu poderia ter trazido nesse vídeo, deixe aqui nos comentários, muito obrigado, por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luan, e esse que é o canal Mirai Investing, até o próximo vídeo, fuiiii,